E um importante estudo realizado no Canadá afirma que a colchicina, que é um anti-inflamatório de baixo custo, reduz as complicações e mortes causadas pela Covid-19. Tem até um apelido, Col-Corona. O ensaio foi realizado com mais de 4 mil pacientes no Canadá, Estados Unidos, Europa e América do Sul, desde março de 2020. Apesar dos estudos preliminares do Col-Corona já terem sido publicados, as conclusões finais devem ser divulgadas em breve. Segundo a investigação, o uso de colchicina poderá reduzir as hospitalizações em 25%. Participaram da pesquisa 4.159 pacientes com pelo menos um fator de risco para complicações do vírus. Os envolvidos tiveram diagnóstico de Covid-19 confirmado por um teste de PCR. A necessidade de ventilação mecânica caiu 50% e as mortes 44%. O doutor Jean-Claude Tardif, diretor do Instituto de Cardiologia de Montreal, afirma que a colchicina está disponível em todos os países do mundo, em todas as farmácias do planeta e a um custo muito baixo. Essa é uma notícia muito boa. Nossa descoberta não será útil apenas na França, Canadá e Estados Unidos e países do G8. Agora os responsáveis pelo estudo aguardam a revisão pelas agências reguladoras de saúde, mas o medicamento já está disponível e pode ser receitado por médicos. Obrigado. 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 Obrigado.